Música Salve galera, Douglas Bullet na área com mais vídeo aí para o canal de Last Day E galera, estamos aqui na floresta vermelha aí, beleza? Na floresta de pinheiros, atrás aí daqueles porões, tá galera? Quero ver se a gente encontra alguns itens bem legais aí nesses porões aí, nesta nova atualização, tudo bem? Então eu já encontrei aqui, eu fiquei gastando energia vindo aqui até essa ruína da cidade e voltando até aparecer um porão, tá galera? Então já apareceu aqui e eu vou invadir lá e a gente vai ver se a gente encontra itens bem legais aí, tudo bem? Então se você está chegando no canal através deste vídeo aqui, já se inscreva, deixe seu like e seja bem-vindo, vamos lá? Beleza galera, provavelmente aí vai vir os ubis tóxicos aí em cima da gente, né meu? Esse bicho é chato para dedéu, eu já vou direto aqui no porão e tomara que não venha o Big One, né? É o grandalhão, vamos ver, opa! Mano, eu vou abrir esses baús aqui, deixa eu ver, eu acho que dá para a gente abrir, caso venha o Big One correndo atrás da gente ali, Eu já me enfio ali dentro do porão, já me escondo lá dentro, vou pegar algumas coisas aqui, que eu estou com sede, né galera? Vou pegar esses itens aqui da floresta, deixa eu ver, até aqui, já vou pegar esses baús que ficam aqui em cima e depois eu entro ali no porão, beleza galera? Vamos ver que a gente já achou uma katana ali e é bom que a gente já pega alguns recursos aí, né? Para a gente estar levando para a base, muito legal mesmo Olha lá, já está vindo o zumbi tóxico, vou meter bala nele, pô, eu estou sem meu cachorro, eu esqueci de colocar a comida para o cachorro Aqui ó, já achei item novo, tá galera? Já achei item novo aí para... muito legal mesmo, vou levar esse cartão aqui verde que ele está pedindo E vamos ver aqui, mais um outro baú, muito legal, já veio item novo, já valeu a pena, eu já tinha encontrado alguns Ó, beleza, achou de bola, já tem ali, já conseguimos e vamos invadir agora esse porão aqui, vamos ver se vai estar muito difícil lá embaixo, hein? Chegamos aqui no porão, o negócio é o seguinte, eu vou colocar... essa catana, ela está mais velha que essa daqui É, vou levar esses itens aqui então, tem um personagem aqui, tome cuidado, tem alguma coisa errada com o marido dela Ó, meu Deus do céu, saiu correndo? Tá, beleza, então, é... opa, tem um personagem, tem um sobrevivente aqui Vamos abrir essa portinha para ver se tem alguma coisa que a gente possa estar fazendo aqui por ele Ela já tem um sobrevivente caído Socorro, está pedindo socorro, vamos conversar? Ah, ó, sobrevivente precisa de recursos, como eu estou com a atadura aqui, vamos... é, vamos dar um pouquinho A culpa é do George, tá, não sei quem é George não, é George, né? Empeça-o antes que alguém sofra? Ai, caramba Bem, é, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esses itens, é, deixa assim por enquanto Tá, eu já estou com fome, eu vou abrir essa portinha aqui Será que ele vai estar aqui dentro? Não, tem mais um aqui, deixa eu ver o personagem É, é amigo, né? Parece que eu sou a única pessoa normal por aqui Ah, galera, então o negócio é o seguinte O que você faria no meu lugar? Não sei, não sei o que está acontecendo, cara, estou... estou perdido aí Bem, negócio é o seguinte, eu vou pegar esse daqui Por enquanto, eu vou deixar esses itens aqui, depois qualquer coisa eu pego eles Vamos... deixa eu dar uma... abrir esse daqui Opa, não, não, esse daqui Uxi, tem um corpo caído aqui, galera Tem um corpo Tá, beleza, vamos... eu acredito que vai ter alguma coisa pra cá, né? Vamos dar uma olhada Bem, tem um personagem caído aqui Fiz tudo o que podia, a gente ficou preso tempo demais Ih, morreu Morreu, não dropou nenhum item diferente É, deixa eu quebrar essa parede aqui Olha, tem baús aqui dentro Show de bola, vamos ver se vem algum item aí Importante ou não Ó, tem... caramba Aí, consegui biscoito aí do... Olha a ração também, galera, muito legal Muito legal, já consegui aqui É... muito legal mesmo Pena que a gente não tem como estar colocando a moto Eu vou deixar essa arma que está quebrada pra trás Sei lá Não dá mais pra eu reciclar a arma, tá, galera? Porque... É... deixa eu ver aqui o que eu vou... Caramba, muito legal, eu gostei É... vou deixar essa... não vou levar esse... Vou comer esse frango aqui Vou deixar essa cola pra trás E pego o restante dos itens aí, beleza? Então já conseguimos aí É... o biscoito, né? Do biscoito Scooby E mais uma raçãozinha Então é muito bom estar entrando aqui nesses... Ó, e gasolina também Nossa, galera, tá muito bom esse local aqui, hein? É muito legal É... e ele vai atualizando, né? Conforme o tempo Então eu vou deixar essa arma velha pra trás É... infelizmente eu não vou levar essa gasolina, não Sendo que dá pra... é... tem uma garrafinha de gasolina por um machado Eu acho que vale a pena, né? Então beleza, ó... conseguimos ir... é que eu vim com bastante coisas no inventário, né? Eu... 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 essas armas aqui eu ia usar lá no... no assentamento, tá, galera? Só que... já atualizou... ainda não atualizou Então é isso, tá, galera? Olha os itens que a gente conseguiu aqui É... eu vou fazer o seguinte procedimento Eu vou... eu vou sair aqui do mapa Vou resetar de novo pra ver se eu acho que se eu encontro outro porão, tá, galera? Pra ver se a gente consegue mais alguns itens aí outro porão, tá? Então eu vou... já volto com vocês aqui Eu vou ver se eu encontro outro porão pra ver se a gente encontra mais itens legais aqui Já gostei desse, tá, galera? Pra gente poder trazer mais itens aí, tá? Então eu já venho aí E galera, eu achei outro porão aqui Só que é o seguinte, eu acabei ficando fedendo, mano Então vai ser bem... bem overpower aqui, tá? Olha como é que eu tô aqui, tá, galera? Nossa, mano... demorou pra aparecer E parece que vai ser bem from hell aqui, tá, galera? É... então eu já vou partir pra arma aqui E vou colocar esses kits aqui de cura Mano, me juntou um monte de zumbi tóxico ali E... mano, não teve como escapar, tá, galera? Não teve como escapar E pior que é bem um porãozão bem difícil aqui, beleza, galera? Aí não vai ter como a gente se esconder Os zumbis vão vir tudo em cima Ah, não parece ser zumbi tão... É só zumbi... é só zumbi da... zumbi asqueroso Mas tem bastante, ó Mas tem um monte E eles tiram muita energia Vamos ver se a gente consegue bastante itens legais aqui, né, galera? Eu vou pegar essas cordinhas tudo aqui Pra não ficar esses... esses... Esses xizinhos no chão, né? Caramba, demorou bastante Eu guardei alguns itens na moto E pior que vai vir tudo isso pra cima da gente, hein? É, bicho Não vai ser fácil não, hein? Que que é isso aqui? Eita, pega, mano E tão tudo aglomerado, tá, galera? Tão tudo aglomerado Eu não gosto de aglomerações, hein? Beleza, já foram eliminados Aqueles ali também vão ver a gente Deixa eu ver se vai sair nenhum Esse aqui já ficou Já tá bem mais diferente esse daqui, hein? Eu acredito que vai ter um chefão aqui Pra gente tá enfrentando, hein? Eita, pega Me deram um tapa nervoso aqui, hein, galera? Não dá pra gente chegar sorrateiro Então, é o seguinte Eu vou colocar essa arma pra cá Vou comer isso aqui Tá, beleza Show de bola E vamos avançando aqui Pra ver o que a gente encontra, ó Tem zumbis caídos aqui Eles vão levantar É, é óbvio, né? Beleza E esses aqui Eles são mais poderosos, hein, galera? São mais poderosos Beleza Já pegar esses itens tudo aqui Esse aqui não vai levantar, não? Ah, bichinho Eu tô de olho em você Ai, rapaz Aí, ó Já era, já era Eliminado Então, é o seguinte Eu vou usar isso aqui Pra encher na vida Eu acho que com essas armas aqui Eu tô bem armado, tá, galera? Eu trouxe uma máscara aqui Não sei se vai ter aquele Aquele carinha lá Que é chato Que vem com gás Não veio nenhum zumbi aqui Esse porão aqui Tá bem legal, tá? Tá bem legal Ó, conseguimos carvalho Beleza A bauxita Pra eu entregar lá pro Eu não vou levar essas cordas, não Tá, galera? Eu vou deixar isso daqui Mano, eu vou colocar essas pedras pra cá Qualquer coisa você não achar Ah, pra cá não dá mais pra gente ir Tá bom E essa portinha aqui Eu vou deixar pra abrir ela depois Deixa eu explorar primeiro Ó, tem duas portinhas fechadas Deixa eu explorar O que tem pra cá Eita, pega! Rapaz, que susto, mano Veio um monte de zumbi, mano Rapaz, mano Me cercaram Deixa eu colocar aqui a habilidade Eles tiram bastante energia, galera Muita Ah, não, deixa eu pegar Eu não vou pegar essas cordinhas, não Mas vamos pegar aqui Você vira o tanto de zumbi? Esse aqui parece que é já bem mais overpower, tá? Ai, mais uma ração, galera Mais uma ração Show de bola Deixa eu colocar essas coisas pra cá E é o seguinte, tá? Como eu tô... Caramba, eu deixei os kits médicos Os kits médicos tudo lá em cima Mas não tem problema É... Tranquilo Ali já é o início, né? Vamos ver se vai ter... A gente tem que... Ó, eu não tô olhando muito pro... Eu tava olhando ali no mapinho Eu não vi o facejante Acho que eu vou eliminar na pistola minha mesmo Deixa eu mostrar o que eu tenho aqui Caramba, e... E tem... A pessoa tem que ser meio doida, né? Pra vir nesse local... Nesse local aqui Fedendo, né? Então, show de bola Mas... Depois eu vejo o que tem naquele baú ali Vamos abrir essa porta Ai, caramba Precisa de machado, mano Puts Agora que dê pra gente abrir tudo Ah, não deu, mano Não vai dar Eu vou subir lá pra pegar... Pra pegar material Deixa eu ver se tem... Se tem material aqui, né? Tem... Não, não tem madeira Não tem madeira Vou ter que subir lá Pior que vai ser... From hell Subir lá Desse jeito aqui que eu tô Mas eu vou precisar fazer isso Deixa eu ver se... Se eu encontro alguma coisa por aqui Eu vou ter que fazer isso Pegar as madeiras E venho pra cá correndo, né? Caramba, eu tô errando aqui Ó, tem outra portinha ali, hein? Eu não tinha visto Deixa eu pegar essas coisas aqui Já vai ser útil Eita, pega Ah, só apareceu o zumbi pra... Pra minha... Pra minha energia Então é o seguinte, tá, galera? Aquelas portinhas... Eu vou pegar umas machadinhas ali em cima lá E já volto com vocês aqui Prontinho, galera Já peguei algumas mach... É... Já fiz algumas machadinhas aqui Agora que eu tô... Opa! Que que é isso aqui? Gigante selvagem, mano Mas tudo bem Vai valer a pena Ai, caramba Mas eu não posso deixar ele chegar perto de mim, não Gigante selvagem aqui Tá, já era Eliminado Vamos ver o que tem naquele paú ali Agora pra ter um gigante selvagem Deve ter itens muito bons aqui, tá? E tem outra portinha lá pra gente abrir Deixa eu já analisar Fui tapeado Mas tudo bem Vamos ver se a gente encontra mais um biscoito Pro cachorro Vamos quebrar É, não tem... Não tem nenhum zumbi Ah, mas tem... Mas tem gás tóxico Aparentemente não tem nada Deixa eu colocar essa máscara aqui Já que eu tô com ela É, não tem nada não, galera Não tem nada aqui Mas tudo bem, ó Tem cobra ali pra farmar Se eu tivesse trazido A machadinha de ferro Beleza? A gente conseguiu mais uma ração Tá? Deixa eu ver Esse baú aqui eu já abri Aquele do início também A gente já abriu, né? Deixa eu dar uma olhada nele Que eu não lembro se eu Se eu peguei esse baú A gente pegou sim Que tinha o... Tinha um zumbizão inchado ali, né? Então tudo bem, tá, galera? A gente conseguiu aqui os itens, ó É... Dois sacos de rações Que geralmente é... Você só adquire aí Nos passes Comprando Biscoito também, tá? Então já valeu, ó Pra quem quer fazer aí O... É... Só pega esses itens aqui, né? Nos porões E faz um bug da duplicação E você vai ter bastante Itens aí Beleza, galera? Então comenta aí o que vocês acharam aí Eu achei muito louco aqui, mano Esse porão Eu vou começar a visitar mais vezes Toda vez que aparecer eu vou entrar Só que é aquela coisa, né, galera? Você precisa vir bem equipado aqui Tudo bem? Então Comenta aí o que vocês acharam Se inscreva no canal Deixe seu like Se você não deixou o like no vídeo Até... Ó, tem um gerador aqui, ó Se desse pra levar, hein, galera? Ó, logo o gerador prontinho aqui, hein, galera? Ah, mas voltando ao assunto, né? Eu te espero aí no próximo vídeo Falou!